Que horas são agora? Quatro e... Cinco e dez Boa prova pra vocês lá e eu vou dormir, tchau O cara abandonou a gente Jogou a GoPro na nossa mão e vai voltar a dormir Ainda não estou treinado com isso não Olha a roupinha Eu não vou colocar isso, né velho Boa prova pra vocês Travei de câimbra, meu Deus Ai Jesus Nossa E aí Sergião, qual a expectativa pra hoje? Nossa... Chegar vivo Paradinha pro café Pra ver se dá um ânimo Vambora Chegamos aqui na arena agora Onde vai ser... Tá sendo feita a retirada dos kits E onde vai ser a largada Lotado Aqui, ó Sergião dando trabalho já, ó Já cedo, veja Olha o jeito que ele... Imagina isso aqui de engenheiro O que você fez aí, velho Merda Quanto pra nós que você fez aí, velho O cara pediu um alicate aqui agora Tô bonito, hein Tô bonito, hein, Sergião? Tô legal, né? Esse cara bateu de frente com o caminhão já Só dá aquela aquecida Só dá aquela aquecidinha agora E vamos pro tudo ou nada Vai pra o lado aí Tudo bem? Tudo bem? Vai virar esse cara, velho Oi, Rod, aí Tá com um detitivo o negócio, hein Olha o meu som aqui Aquela tensão, não é largada Um, 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 um Vai, bem, dá um alôzinho aqui pra câmera Manda um beijo pra sua família Falou, panga Ai, uma descidinha Graças a Deus E aí Eu Cozinha, tá com 16km, 1500 metros já, bem dura, bastante subida, muita, muita, muita bala, já perdi uma garrafinha minha, só com uma, que dureza, que visual, olha o naipe da subida aí, nada, bem longa, tem que errar velha, vai, se livrou de não ter vindo aí, Rafa, e aí parceiro, longa subida, um pouquinho, né, de nadinha, né, quase uma descida, nossa, tá foda aqui, tá foda aqui, hein, tá, nossa, mano, minhas pernas tá tudo doendo já, Boa, 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 boa! Tchau, 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 t Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. 5K pra terminar. 54km. Já foi. 1.440 metros. 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas. 3 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 horas. 4 horas. 4 horas. 1 horas. 2. 3 horas. 3 horas. 1,440 metros. 3 horas. Tivemos alguns depoimentos aqui agora Relaxa, tá ligado? Tô até tremendo E aí? Aproveitou pra tirar 12? Grava a prova, velho Hoje foi o dia de falar com Deus, né, velho? Forte! Pelo menos umas 6 vezes eu falei com ele Não sabe? Aí, Zana, só na melancia? Qual o nome? Só Ó o farelo Parabéns, mano É claro que você me passou ali Valeu, man Valeu, mano Passou forte, hein? Ele não chegou ali pra... Limpeza, né, man Aí, ó Essa foi a primeira etapa do Ravelli Bem dura Bem sofrida Nossa, foi dura, hein? É, pra galera que acompanhou aí, valeu Não esquece de dar o likezinho no vídeo aí Compartilhar E tamo junto Nóis Abraço É Mano Mano Legendas por TIAGO ANDERSON